Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. Eita gente, na balada o Pedro tentou separar a Camilinha do Aidi, mas na balada ele não conseguiu. Só que depois aconteceu, chegou ao fim o casal. Agora Aidi e Camilinha são amigos. Será que os dois vão voltar? Olha só, de tanto Pedro insistir, né gente? Aconteceu e eles, infelizmente, terminaram ou só brigaram. Espero que fique bem. Confira o vídeo e deixe mensagens positivas, tá? O que foi que você fez que ela está irada com você, hein? Fê, está se arrumando pra tu? Melhor. Está se arrumando pra mim? Pra mim mesmo. O que pode mais não é? Isso não existe mais não. O que? Isso aí, dá pra mim pra tu. Oi? Ah, pronto. Quando eu não estava aqui, aí se eu nada. Eu cansei essa luz. Quem é que você joga o bicho? O que você estava, ó, desesperada com o seúma. Bora cuidar na vida, meu amor, que a gente viaja pra ficar dentro de enfornado, né? Que vocês não gostam de aproveitar a viagem, não. Vocês ficam na viagem o dia todo dentro do lugar. Por isso que eu não gosto de estar mais viajando, não. Pra quem é isso? É pro crush, né? Pra quem é? Pra mim mesmo. Eita, ela tá revoltada com ontem ainda. Eita, tá na paz já com ele? Não? Tá na paz ou não tá? É, saiu pro banheiro sem avisar, demorou meia hora. Eu contei no relógio. Viu? Com aquele outro ali, que aquele outro ali adora. Adora. É, você. Seja sincera aqui, olha pra minha câmera, sem rir. Se ele não ficou com ninguém, não ria. Tu tá rindo pro... Camila! Ele ficou com alguém, Pedro? Sem rir. Eita, que parece que ele conseguiu a discórdia. Você parece uma risadinha, viu? Você acha que eu tô boa? Aí pode rir, não é? Mas eu tô tendo rindo, pô. É errado rir, é. Agora eu tô livre. Agora, a partir de hoje, só amizade, gente. Então eu não creio mais com o clipe, não existe. Ah. Não é aquele voar. Ele é afrontosíssimo. Deixa ele. Deixa ele. Clima assim caótico nesse carro. Já vamos botando um incêndio de segurança aí, né, meu povo? Já estou. Bora botar um clima ali. Ele no meio assim, né? Numa boa vibe. Na paz. Na paz. O outro ali solteiro, a outra solteira. Só presta assim. Eu solteira. Todo mundo solteiro nesse carro. Eu solteiro. Eu solteira. Por ele. Então fechou. O bom dos solteiros. Não, tá faltando mais empolgação. Eu digo, bom dos solteiros. Eu digo, sim. Aí todo mundo vai pra festa. Agora todo mundo solteiro. É. É demais. Fechou? Fechou. Bom dos solteiros. E é isso, gente. Todo mundo agora na amizade. Ui, que babá. Meu Deus. Já estamos procurando a próxima festa pra ver como é que vai ser isso. Achou? Ela sabe todas as festas. Gente, todo mundo tá na paz aqui, hein? Todo mundo solteiro, mas todo mundo na paz, tá bom, gente? Eu acho. Na paz. É? Na paz. Todo mundo tá aqui no carro e todo mundo decidiu junto que todo mundo agora é o quê? Solteiro! O bode dos solteiros. É demais assim. É demais, né? Né? É demais. É demais. Não é solteiro, né? É? Fortaleza, meu amor. É, né? Tá solteira, Raim? Tô, sim. Tá, né? É. Eu também tô solteira, minha gente. Tá, né? Tô. E agora é isso. Aguardem a próxima festa, porque vai ser cada um pro seu lado. É o quê? É o quê? Vamos ver quem beija mais boca. Vamos ver quem beija mais boca nas festas. Eu não quero beber a sapinha. Eu que sempre fui. O quê? Dizem que era sapinho. E é isso. Tá decidido agora, todo mundo é solteiro. Então, quando for pra festa, melhor que não ficar numa mesa. Oxe. Oxe, questionei, amigo, não. Tem que ter superado, amor. Não decidiu. Não, é porque... Decidiu. Eu tô achando... Tá apaixonado? Tá apaixonado? Meu Deus. Era tu, garanhão? Todo mundo solteiro, gente. O que tanto ela faz aqui, hein? Eita, Raí Pedro. Eita, Raí Pedro. Solteiro, tá? Não é que apaga. É a barraxinha aqui. É assim. Deixa eu tirar pra tudo, viu? Vai ensinar ela como é. Como é que eu ensino? É a barraxinha. É a barraxinha. Olha lá, bicho. Pedro. Não é, então. Nada, moço. Menino. Tá olhando o que aqui? Deixa eu ver. O povo me amando. Tá vendo o caminho. Olha no término, né? Feliz da vida, né? Meu Deus. Chegou no plano. Eu aqui comprando o que eu comprei. A gente desse celular aqui. Cadê, meu Deus? Eu ia comprar o que era da Anitta, mas não tinha. Comprei esse aqui, ó. Eu ia comprar esse aqui, mas não tinha. Comprei esse. Aí, eu venho de boa. Como é que faz? Supera. Supera. Aonde, mulher? Fica aí que eu vou dar uma voltinha no shopping. Vou conhecer o shopping. É tão bonita que eu fico lhe esperando. Pois trai. Não. Quer que eu trago o quê? Eu queria. Açaí. Açaí, alguma coisa. Quando você sair daqui, você sai. Vai ficar açaí. Vai sair. Querendo sair. Não, amigo. Não é sério. É sério, não tô brincando não. Tchau, viu, filha? Também, mamãe. Amo vocês. Um beijo. Não. Mamãe. Desistiu? Pronto, vai ficar vocês duas que ela desistiu. Pronto, vamos embora. Tchau, não tá aí. Vamos embora. Deixaram sonhar. Eu sonhei. Me vi usando o celular pra eles dizerem. Agora aqui não tem. Só tem o do mostruário. Eu quero o do mostruário. Tem ali, será? Ah, tem uma loja ali. O que tem, ó. Se ele não me der esse, eu vou ali. Vai lá. Eu sonhei. Me vi usando. Me vi. Meu Deus. E dizer que não tem. Tão aqui decidindo se vão ou se não vão. Ah, não. Só que eu quero esse iPhone. O iPhone da Anitta. Eu quero. Vai que eu gasto esse dinheiro com outra coisa. Eu não realizo meu sonho. O que é que tu gastas o teu dinheiro? Que a pôr quando tem. Aí eu vou vender as coisas que eu comprei. Pra ter o dia de volta. Tudo isso é o que a gente faz? Investimento. A gente comprou as coisas. Não liga pra nada, tá, gente? Comprou as coisas aí que a gente tinha sonho, tinha vontade. Pelo menos sonhou. Comprou as coisas. Eu tô com um sonho. Por quê? De comprar um pra mim. Mas não precisa desse CD senão. Pode ser um iPhone 14 pro Max. Passada. Tu sonha também, né? Eu te dou isso. Não dá? Tem Apple aqui? Tem? Vou realizar. Se eu sonho hoje, tá? Faz uma edit. E continuam no salão Olha, já achei uma creche pra vocês Quando eu não quiser mais ouvir a voz Eu jogo vocês no salão É duas horas pra fazer a unha, duas pra fazer o cabelo Ficou a paz, não começou ainda não? Já fiz Mentira Ai, não colocou unha grande não Meu Deus, eu acho que eu ia ficar mais duas horas com vocês aqui Eita, que babado Quanto tempo você quer ainda? Quanto tempo você quer? Não, pode demorar um pouquinho, vem já Vou comer, repou minhas energias Eu chego já por aqui Eu tava precisando comer, meu gente Naquela hora que vocês vêm, eu me imaginava Vim resolver as coisas aqui no shopping Camila fazer o cabelo Deixei o menino ali, tem que buscar o menino depois Ela baixaria Música Música Música